Hoje o tutorial vai ser desse vestido longo com esse franzido aí na barra, vestido tendência do verão, para vocês usarem com tênis, com salto, como preferir. Uma inspiração para vocês usarem agora nas festas de final de ano, Natal, Ano Novo. Se gostarem deixa aí o like, se inscreva aqui no canal para vocês acompanharem os meus vídeos, vou trazer uma série de looks inspirado agora para as festas de Natal e Ano Novo. Tem aí um viscose mostarda, eu vou reservar 55 centímetros do comprimento desse tecido, 55 por 1,5, depois eu vou cortar mais 80 centímetros por 55, tá? Vai ficar dois metros e trinta por 55. Vou dobrar meu tecido dessa forma, ó, como vocês estão vendo, vou dobrar novamente, ó, dobrei, formando aí duas dobras, vou posicionar um vestido que eu vou usar como molde, aí na altura do decote eu vou descer quatro centímetros, tá? Vou entrar dez centímetros e vou subir um corte, dessa forma, ó. Agora eu vou levar esse corte até a cava. Aí na lateral eu vou dar uma distância de dois centímetros e meio e vou descer um corte contornando esse vestido porque eu quero esse meu vestido longo no formato desse meu vestido que eu tô usando como molde, tá? É um tubinho que fica confortável no corpo, não fica muito justo. Eu quebro esse longo nesse formato, tá? Tá aí cortado frente e costa, vou pegar uma das partes, essa aí vai ser minha parte das costas, vou dobrar no meio e vou cortar essa parte aí, ó, de cima, deixando essa parte aí reta, assim, ó. Agora eu vou dobrar o tecido novamente e vou posicionar aí a parte da frente do vestido e vou contornar esse corte novamente pra eu ter aí o meu revel, esse revel vai ter vinte e cinco centímetros de comprimento, ó. Esse é o revel da parte da frente, tô contornando aí esse corte da parte de cima do vestido. Tá aí. Com a parte das costas vai ser a mesma coisa, eu vou posicionar ele na dobra, vou deixar aí quatro centí... quatro dedos pra largura desse revel da parte das costas somente. Tem aí quatro tiras de sessenta centímetros por três centímetros de largura. Vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar a pontinha de um lado, a ponta do outro, vou dobrar no meio e vou costurar de uma ponta a outra as quatro tiras, ó. Ficou assim. Vou reservar. Agora eu vou pegar minha parte da frente do vestido, vou posicionar aí, ó, o revel, e vou costurar um lado, vou subir até aí, esse pedacinho não, vou costurar esse pedaço também não, e vou descer costurando. Tá aí, ó, esse pedacinho, essa pontinha aí eu não costurei, ficou aberto um centímetro. Vou pegar as tiras e vou, ó, vou encaixar aí dentro desse pedacinho onde eu não costurei, onde ficou sem costurar, eu vou colocar a pontinha das tiras aí. Aí. E vou passar a costura aí fechando. Vou pegar minha parte das costas. Vou pegar aí a fita métrica, aí onde tá marcando o meio, eu vou jogar nove centímetros pra cada lado, e vou posicionar aí as tiras, tá? Assim. Pega o alfinete e prende pra te ajudar a segurar. Vou pegar o revel, vou jogar aí em cima. E vou costurar aí, ó, de uma ponta a outra. Ó, costurado. Vou dar uns piques aí, ó, bem aí no centro e aí nas laterais também. E aí. Tá aí a parte das costas, aí é costurado. As alças estão presas, frente e costa, tá? Agora eu vou pegar aí a parte da frente e já vou fazer a bainha do revel. Vou virar meio centímetro mais meio centímetro e vou costurar nas costas a mesma coisa, tá? Costurado. Agora eu vou pegar minha parte da frente com o direito pra cima, minha parte das costas com o direito para baixo. Vou deixar o revel da parte das costas assim pra baixo, bem encaixadinho, posicionado certinho. Vou jogar o revel da parte da frente por cima, dessa forma. Aí vou costurar aí as laterais. Tá aí costurado. Faço acabamento aí na sua overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Agora eu vou desvirar. Tá aí, ó. Ó, como ficou a lateral da parte de dentro, ó, por dentro, ficou assim. Tá? O revel ficou preso nas laterais, não ficou solto, não. Tá? Agora eu vou pegar aquele restante do tecido, que vai ser a barra, que vai ter dois metros e trinta por cinquenta e cinco. Eu vou dobrar ele no meio dessa forma. Vou costurar aí a lateral, fazendo já o acabamento, tá? Agora, com aquele ponto mais largo da sua máquina, o ponto reto, na tensão mais alta, eu vou passar aí, ó, por todo o contorno, com uma margem de um centímetro. E eu vou franzir essa saia aí, ó, esse barrado aí. Ó, franzido. Agora eu vou ajustar, deixar esse franzido bem uniforme. E que fique da largura aí, da barra do meu vestido. Assim. Vou jogar meu vestido pro lado avesso. Vou pegar essa barra, vou jogar dentro aí, ó, passar por dentro aí do vestido. E vou prender aí com alfinete a barra do vestido, nessa saia aí franzida. Todo o contorno, tá? Direito com direito. Dessa forma, ó. Segura com alfinete. Passa uma costura por toda essa volta. Faço o acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague. Tá aí, ó. Costurado. Agora eu vou pegar essa costura aí de dentro. Eu vou jogar pra cima e vou passar um pês-ponto, uma costura bem na beiradinha, por toda essa volta. Ó, fiz. Tá aí, ó. Vou fazer a bainha, vou virar meio centímetro, mais meio centímetro somente, e vou costurar. Ó, a bainha feita. O vestido está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Vestido bem fácil, né? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.